Jonathan, oi pra você, Jonathan. Gente, vocês vão mandando mensagem aí, que uma hora eu vejo a mensagem de vocês, como é muita mensagem, vocês vão mandando, que uma hora eu consigo ver. Alcide Magno, obrigada. Muito obrigada. Jaldir, obrigada. Damasceno, é isso? Obrigada. Olá, Dani. Tudo certo? Everton, olá, boa noite pra você. Márcio Costa, tudo certo, Márcio? Gente, tô conseguindo ler. Pedro Rosa, oi pra você, Pedro. Denis, obrigada, Denis. Show. Obrigada, Leandro. Ai, gente, minha boca tá enroscando o aparelho. Ronivaldo, obrigada. G, muito obrigada, G. Muito obrigada. Angel, graças, Angel. Muitas graças, saludo. Como é que é, Adalto? Tá chovendo? Não entendi. Como é que é? Tudo e você? Também, Márcio. Estou ótima, graças a Deus. Tudo bem? Moça, senta reto com a coluna. Tá bom. Sentar reto. Novinho, obrigada, novinho. Apolo, obrigada, Apolo. Alessandro. Alessandro, boa noite, Alessandro. Tudo bem? Emílio, obrigada, Adriano. Muito obrigada, Gabriel. Arrasou. Obrigada, Gabriel. É mesmo, Adalto? É mesmo, cadê a meta? Regis, obrigada, Apolo. Muito obrigada pela Rosinha. Genival, obrigada, obrigada. Eita, mulherão linda. Obrigada, Rogério. Muito obrigada. Victor, obrigada, Victor. Muito obrigada. Vamos colocar. Obrigada, quem que mandou? Socorro. Não vi. Apolo. Muito obrigada. Olá, Gabriel. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Pelo coração. Show de bola. Espero colocar a meta pra vocês me dar presente. Porque eu não vou ver. Vamos colocar a Rosinha ali e volta. Gente do céu, minha boca. Tá machucando, de verdade. Vamos colocar aqui. Muito bem. Coloquei. Nossa, que vermelha. Vermelha? Não tá vermelha. Adriano. Obrigada, Adriano. Obrigada. Apolo. Obrigada, Apolo. Oi, Mário. Tudo bem, Mário? Arrasou, Apolo. Muito bem. Tem quantos anos, moça? Oxente, amigo. Obrigada. Obrigada. Arrasou. Sensacional. Obrigada, Apolo. Show de bola. Quantos anos eu tenho? Alguém perguntou. Será que é hoje? Jairo. Rodrigues. Obrigada, amigo. Pela Rosinha. Tudo bem, amigo? Tudo certo. Jauma. Jauma. Obrigada, Jauma. Muito simpática você. Obrigada, Cavaco. Muito obrigada. Gilmar. Obrigada, Gilmar. Olá, Denis. Hermosa. Muitas graças, Denis. Hermanes. Obrigada, Elber. Acho que é assim. Jaldir, Claudinei. Muito bem. Comigo. Como é que é 21 anos? Sérgio, 21? Sérgio. Será que eu tenho 21? Alner. Não, Abner. Abner. É isso? Já não consigo ler. Misericórdia. Eu caso agora. Vai casar, amigo. Gente. Marcelo. Oi pra você, Marcelo. Tudo bem? Boa noite. Mar... Good. Good morning. Good night. Lindona. Obrigada, amigo. Magno. Obrigada. Olá, Gabriel. Tudo certo, Gabriel? Pedro. Oi pra você. Gente, minha boca. Oi, Luiz. Marvin. Olá, Marvin. Olá, Alain. Boa noite, Alain. Tiago. Florzinho. Obrigada, amiga. Show de bola. Que bom ver você aqui. Como é que você tá, amiga? Tudo certo? Ferreira. Obrigada. Reinaldo. Carlos. Muito bem. Olá. Como é que é o nome? Rubens. Boa noite, Rubens. Edson. Obrigada. Cláudio. Obrigada. Muito obrigada. Gente, tá passando muito rápido. Edson. Obrigada, Edson. Olá, Marcelo. Tudo certo, Michel? Boa noite. Gente, a minha boca. Não tô conseguindo ler. A letra tá chegando em 20k. É mesmo, gente. Que show. Isso mesmo. Curta a live. É sensacional. Vocês estão show. Alberto, beijo pra você. Verdade, Adalto? Verdade. Eu não tinha reparado. Dedinho na tela. Isso mesmo. Alguém falou. Não consegui ler o nome. Dedinho na tela. Que tá enroscando a minha boca. Adalberto. Obrigada, gente. Minha boca tá machucando. Eu tô falando com vocês. Arrasem aí, tá bom? Sua boca está linda. Obrigada, amigo. Mas tá machucando. De verdade. Olá, Ângelo. Eu tenho medo de falar em roscar. Como é que é? Maravilhosa. Eu amo. Obrigada, amigo. Olá, Daniel. Saludo. Tec-tec na telinha. Isso mesmo. Só não vi teu nome. Olá, Adriano. Boa noite. Acho que é Adriano. Manny. Olá, Regis. Obrigada. Cadê o violão? Cadê o violão, gente? Socorro. Beleza. Deslumbrante. Obrigada. Muito obrigada. William. Obrigada. Saludo. Alguém falou. Saludo. Vem pra Pernambuco. Pernambuco. Show de bola. Muito top. Oi, Anderson. Tudo certo? Boa noite pra você. Oi, Flávio. Boa noite. Florzinha, minha rainha, minha princesa. Obrigada, minha linda. Obrigada, minha princesa, que eu amo. Que bom ver você aqui. Olá, Jânio. Acho que é Jânio. Obrigada, Magno. Show de bola. Oi, Fernando. Tudo certo? Gente, como é muita gente, vão mandando várias mensagens que uma hora eu consigo ver a de vocês. Valdizio, obrigada. GP, isso. Obrigada pela Rosinha. Manda um beijo pra Goiânia. Beijo pra Goiânia. Beijo, beijo. Olá, Adriano. Boa noite. Gente, eu tinha que colar uma massa na minha boca, de verdade. Sou ventrique, sou ventrique, sou ventrique. Gringo. Olá, gringo. Como é que é? Alguém perguntou se eu tenho silicone, é isso? Não tenho silicone. Ainda não tenho silicone. Olá, Lucas. Obrigada, Lucas. Boa noite pra você. Muralha. Olá, Muralha. Simpática. Obrigada, amigo. Muito obrigada. Olá, Mário. Boa noite. Tudo bem, Mário? Tudo certo? Júnior. Ah, errou. Oi, Júnior. Gabriel. Gabriel. Olá, Gabriel. Tudo certo? Ui, minha boca. Roberto. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Gente, é isso aí. Curto muito a live. Depois vocês dão aquela passadinha top nos meus vídeos, que só vocês sabem fazer, tá bom? Porque meus vídeos de hoje estão uma coisa, gente. Não quer ir. Socorro. Olá, Jorge. Obrigada, Jorge. Top. Muito obrigada. Renê. Boa noite, Renê. Juvê. Obrigada, Juvê. Muito obrigada. Edilene. Boa noite. Tudo certo? Olá, Júnior Lima. Como é que é? Sou de Peru. Alguém é de Peru, mas não consegui ler o number. Marcelo. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Marcelo. Olá, Milon. Milon. Saludo, 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 Milon. Liam. Tudo certo? Gente, de verdade. Iago. Obrigada, Iago. Obrigada, João. Obrigada, João. Muito obrigada. Que altura e peso tu tente? Gente, eu tenho 1,62 de altura e 58 quilos. Nossa, 68. Que isso, 58? Jaldir. Obrigada, Jaldir. Carlos, obrigada. Carlos, eu tô com 58 quilos, gente. Quatro. É, 58. 68, quase 70 quilos, mas o que que é isso? 50 só de coxa. Oxente, nem tenho. Nem tenho coxa. Linda, menina. Beijos. Beijos, amigo. Não deu tempo de eu ler teu nome. Ai, gente, eu tinha que enroscar uma coisa aqui. Rodrigo. Oi pra você, Rodrigo. Tudo certo? 360, coxas lindas. Jairo Dias. Obrigada, amigo. Uma boa noite pra você. Boa noite. Olá, Adriano. Boa noite pra você. Boa noite, moça. Vinícius. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Saludo, José. Saludo. Buenas notes. Tales, obrigada. Tales. Maurício. Obrigada, Maurício. Muito obrigada. Manda um beijo pro Júnior. Olá, Júnior. Beijo pra você. Beijo. Everton. Obrigada, Everton. Deixa eu recusar aqui. Obrigada, Everton. Gente, que ruim de falar machucando a boca. De verdade. Tô medo de enroscar. Luiz Carlos. Obrigada, Luiz. Muito obrigada. Olá, Mauro. Boa noite pra você. Tudo certo? Ricardo de Fortaleza. Muito top, Ricardo. Show de bola. Olá, José Carlos. Obrigada pela Rosinha. Daniel. Obrigada. Cochona. Nem tenho coxa, gente. Mas que que é isso? Gustavo. Boa noite. Javier. Saludo. Buenas notes. Edion. Obrigada. Olá, Rei. Obrigada pela Rosinha. Show de bola. Mane. Obrigada. Gente, cadê a meta? Ah, tá ali ainda. Ronaldo. Obrigada, Ronaldo. Walter. Obrigada, Walter. Sou de Manaus. É de Manaus, meu amigo. Só não consegui ver teu nome. Mas que pena. Jandir. Jandir. Obrigada, Jandir. Eduardo. Obrigada, Eduardo. Belas coxa. Obrigada. Exatamente. Adalto. Quase 30k. Show de bola. De curtido. Muito top vocês, hein? Olá, Adolfo. Graças, Adolfo. Muitas graças. Como é que é o nome? Amigo, não consegui ler teu nome. Não consegui. João. Olá, João. Boa noite. Oi, Marlon. Tudo certo? Só faltou a dancinha. Dancinha na live, meu povo. Daí eu vou pagar amigo. Como é que é o nome, gente? Do amigo aqui? Erlima. Amigo.